Não sei vocês, mas eu gosto muito de ler comentários na internet, porque mostra muito como o ser humano é incapaz de manter um debate civilizado. E essa aqui é uma história interessante, eu acho, porque na Grécia Antiga tinha uma democracia, por volta de 400 a.C. Eram só os homens livres que podiam votar. Então não era todo mundo, mas os homens livres se reuniam em um lugar chamado Agora, que era um tipo de praça, e debatiam os assuntos do dia e depois votavam. Mas o que eles perceberam rápido? Primeiro você tem que ter uma retórica boa e também você tem que ter uma argumentação boa. Mas uma terceira coisa absurdamente importante, esses gregos perceberam que você também tem que tratar outro igual por igual. Porque antes não era igual por igual. Antes tinha um rei que mandava e os outros tinham que obedecer, ou ficar puxando o saco desse rei. Então não era igual por igual. E a ciência, essa coisa de argumentação, tem que ser igual por igual. Porque atacar a pessoa, humilhar o outro, falar mal da pessoa, isso não funciona. Isso se chama ad hominem, que você ataca a pessoa e não o argumento. E não é válido na ciência. Então não dá pra falar, ah, isso não é verdade porque o fulano é um idiota. Isso não funciona, você tem que atacar o argumento dessa pessoa. E não é válido na ciência.